Oi pessoal, boa tarde, tudo bem por aí? Está uma tarde meia frisinha, querendo esfriar mais de noite, então vou aproveitar para fazer um arrozinho doce, que meu pai também estava com vontade de comer, então eu vou fazer e já vou correr lá para a casa do meu pai e da minha mãe, para nós comermos juntos. Aqui está os ingredientes do nosso parceiro, claro, o leite bom, eu vou usar leite, leite condensado, creme de leite, vou usar gema, mas a gema, gente, é opcional, tá? Mas como eu sempre falo para vocês, a gema é um espessante, então ela vai dar cor e ainda vai deixar o nosso arroz doce mais cremoso ainda, tá? Aqui eu tenho água, aqui eu tenho arroz e aqui eu tenho manteiga. Aqui eu já estou aquecendo a minha panela, porque eu vou colocar o arroz. Esse arroz que eu estou usando é o nosso arroz agulhinha, né? O arroz normal do nosso dia a dia. E agora eu coloquei a água, depois eu vou passar as medidas certinhas para vocês, tá bom? Agora eu vou mexer. E eu vou deixar esse arroz cozinhar no foguinho baixo. Sem tampar a panela, tá bom? Deixar ele cozinhar no foguinho baixo, até secar essa água. Tem que ser no foguinho bem baixo, tá bom, gente? Um pouquinho de paciência, nós vamos chegando lá. Olha só, começou a ferver, tá vendo? Fogo baixo. Porque aqui nesse momento, eu só quero dar uma umidificada nesse arroz, né? Eu quero dar só uma pré-cozida nele. Então vai sempre mexendo para não grudar no fundo da panela, até ele secar essa água. Enquanto isso, ele vai hidratando aqui. Tá bom? E quanto mais você mexe, né? Mais ele fica, solta o espessante, mais o amido, mais vai ficando, tende a ficar cremoso lá na frente, tá bom? Então aqui, de vez em quando, mexe foguinho baixo e vai colocando, deixando. Ó, aqui tá começando a secar a água. Tá vendo? Ainda tem uma aguinha lá no fundo. Então, já vou preparar aqui as minhas coisas para a gente dar a entrada no nosso restante dos ingredientes. Aqui nesse meu bolo, eu vou colocar o leite condensado. Rapa bem o caixinho para não sobrar nada, né? E agora, eu vou pegar uma peneira e eu vou colocar as gemas. E eu vou fazer isso aqui. Muita gente tem golinha, né? Desse barulho. Então, eu não vou passar tanto assim, não. Para não incomodar vocês aí. Agora, eu volto. E agora, eu vou dar uma misturada aqui. Só para facilitar. Porque, como tudo está quente, às vezes a gente colocando a gema, pode talhar um pouquinho, sabe? Então, se a gente mistura, evita de acontecer esse desgaste. E ele vai ajudar a dar uma cor. E também, gente, se você quiser um arroz moreninho, é só você queimar o açúcar antes de você colocar o arroz, tá? Você tem essa opção também. Mas eu queria um arroz branquinho. Um arroz doce branquinho. Eu gosto do moreninho, mas hoje me deu vontade de comer o branquinho. Pronto. O arroz está cozido. Não, meu arroz está hidratado, né? Branquinho, não deixei ele queimar. Não é no fundo. Graças a Deus. Ó. Perfeito. Então, agora a gente vem com os demais ingredientes. Eu vou vir com o leite. E vou colocar a manteiga. Opa. Agora eu acordei o rache. Ai, ai. Agora eu vou misturar isso aqui bem. E na hora que ele começar a dar uma fervida, eu vou vir com o leite condensado. Olha só, gente. Começou a querer ferver, tá vendo? Tá começando a querer sair uma fumacinha. Então, eu já vou colocar o leite condensado. E aí, vida? E aí? Quer ir lá na obra? Quer ir lá na obra? Quer dozinho. Quer dozinho? Eu te amo. Também te amo. Como é que foi a aula? Bom. Foi bom? O que você aprendeu hoje? Nada. Nada? Deus. Tem vezes que a gente não aprende na escola. Eu aprendi isso. Ah, é? Tem vezes que você não aprende na escola? É. Eu aprendi isso. Tá lascada, hein? Não. Aprendeu nada? Nenhuma letra? Aprendi. Ah, então me conta aqui. Que às vezes não tem... Que não aprende na escola. Não é tudo bem. Ah, não é tudo bem. Olha, gente. Agora eu vou colocar uma pitadinha de sal, né? É sempre bom. Coisas de doce a gente colocar sal. E agora o segredo que eu sempre falo é ficar mexendo. Porque a cremosidade, ela vem a partir daqui, ó. Do que você fica mexendo. Tem gente que gosta de deixar parado, né? Eu gosto de ficar mexendo. Até chegar ao ponto do arroz. Aí se você achar que ficou pouco doce, você pode colocar açúcar. Ou mais leite condensado. Tá bom? Ó. Parei aqui só pra pegar um... Eu experimentei. E aí eu achei que tá faltando um pouquinho mais de doce. Mas tem gente que vai amar desse jeito. Mas eu acho que eu posso deixar um pouquinho mais doce. Então eu vou colocar mais, um pouco menos de meia caixinha. Uma caixinha e meia, gente, pode ser, tá? Então aqui, ó. Peguei mais uma. E eu vou colocar mais um pouquinho. Tá bom. Acho que nesse tanto vai ficar perfeito. Aí, gente. Aqui é uma dica. Por exemplo, você experimentou. Você já viu que o seu arroz tá cozido, né? Já tá macio. Então, o que que você faz? Você aumenta o fogo e deixa ele ferver. Porque daí ele vai evaporar mais rápido. Mas você tem que tomar cuidado pra você saber desligar no ponto certo. Porque senão ele evapora demais e seu arroz doce fica seco. Quando você ver que tá chegando no ponto que você quer, você vai colocar um pouquinho de creme de leite. Aqui eu vou colocar, gente, meia caixinha. Porque eu acho que já é ótimo meia caixinha. Olha que lindo que tá. Nossa, mas eu experimentei, tá? Meu Deus, o sal realça, né? O sabor. A gema é um inspeção antinatural. Então, ela deixa tudo mais gostoso. E não fica gosto. E o segredo, gente, é você sempre tá mexendo, tá? Sempre mexendo. Porque a gente traz mais cremosidade pro arroz. Olha que lindo. Ó, aqui já tá pronto. Olha que delícia, gente. Olha a cremosidade desse arroz doce. Então, agora eu vou desligar e eu vou servir. Porque a gente come arroz doce e é quente, né? Eu amo quente. Tem gente que gosta de gelado, né? Eu amo quente, pra dar aquela dor de barriga. Então, agora... Essa foi a textura que ficou. Olha que lindo. Agora eu vou servir aqui com um pouquinho de canela. Só pra mostrar pra vocês eles servirem, tá? Dá pra vocês verem que ficou bem amarelinho? Olha isso, gente. Olha isso, gente. Que formam muito, muito cremoso, olha. É o segredo que se você fizer direitinho, igual eu falei, não tem erro. Eu vou fazer o vídeo e vou mostrar direitinho pra vocês no vídeo. Bem cremoso, né? Pessoal, aqui eu vou fazer um... Um ovo mexido, mais molinho. Tô só com uma mão aqui. E aí eu vou deixar ele reservado. Porque eu vou fazer ele no meu cremo-queijo. Só que hoje eu vou fazer um cremo-queijo de frigideira. E vou colocar essa proteína. Ó, já vou até desligar. Porque ele vai continuar cozinhando. Vou deixar líquido, que aí vocês vão entender. É porque eu gosto assim, tá? Que eu gosto mais molinho, que minha frigideira já tá quente. Eu vou só dar uma lambuzada, assim, um pouco nela. Com manteiga. Só uma lambuzadinha, tá, gente? Aí eu pego a massa. É um pouquinho, tá, gente? Ó, tem que ser que a frigideira quente. Eu vou fazer só metade, gente. Porque um inteiro é muito. E eu ainda vou fazer ele recheado. Mas se você quiser o cremo-queijo inteiro, aí você pode fazer a frigideira inteira, tá bom? Então aqui, ó, eu quero só metade do meu cremo-queijo. Aí, gente, fogo baixo. O que eu gosto, né? Tudo eu gosto com fogo baixo, gente. Porque o cozimento lento, ele é melhor. Agorinha você vai ver que ele vai começar a dourar lá embaixo. Tá vendo que ele tá ficando firminho, ó? Aí agorinha eu vou virar. Vamos ver aqui se tá, ó, começando a dourar. Não sei se vocês enxergaram ali. Agora eu vou deixar dourar desse lado. Enquanto doura e cresce. Desse outro lado. Eu vou colocar no meu ovo, que eu gosto... Oi, mamãe, com a gema durinha. Dá uma espalhadinha assim. Que ele vai terminar... Com a gema durinha não, né, gente? Com a gema molinha. Aí eu vou colocar... Oi, vou pegar o raja ali, gente. Só um minutinho. Ó. Gente, isso é sensacional. Você tendo uma massa de queijo... Porque olha aqui, gente. O creme queijo, ele é uma massa cremosa de queijo, né? Então, nessa massa, você pode fazer várias cores. Pode pôr na frigideira, pode fazer na sanduicheira, Pode fazer as waffles, né? Até que fala, ó. Sanduicheira, frigideira, matante waffles, no forno. Então, você pode, assim, variar. Entendeu? Isso aqui não é só pra quem tem a waffera. Olha só. Já desliguei. Tá pronto. Olha pra eu ver como isso aqui fica. Tchau, tchau, tchau. Gente, cheguei em casa. Graças a Deus. E agora que eu tô limpando aqui a minha bagunça. Tô passando uma bucha com a pasta da Azul. A pasta, inclusive, amanhã eu vou lavar os tênis do Dom com a pasta. Pra ficar branca, ainda tá passando a hora, gente. Pra lavar esses tênis do Dom. Todo dia eu fico falando, nossa, amanhã eu lavo. Amanhã eu lavo. É correria, né? Vai acontecendo tantas coisas. Cheguei em casa. Agora eu vou terminar de organizar minha cozinha. E vou colocar os meninos pra dormir. E vamos todo mundo dormir, né? Tomar um banhozinho. Dormir em paz. Se Deus quiser, essa noite vai ser melhor. Porque essa noite eu não dormi nada, gente. Se Deus quiser, vai ser melhor. Vou finalizar minha bancada com essa essência floral da Azul. Tem umas gotinhas, gente. Olha o tanto que é denso, ó. Tá vendo? Não pode por muito. Esse aqui é o... Como se diz, é a cerejinha do bolo. Porque vai dar brilho. Vai dar perfume, né? Deixar o perfume no ar. Vai dar brilho. Nossa, gente. Olha esse brilho. Olha isso. Eu sou apaixonada. Não, pensa o cheirinho. A pena que vocês não podem sentir o cheirinho que tá aqui. E tem que ser com pano limpo, viu, gente? Se vocês colocar pano sujo, aí vai encebar. Vai ficar feio. Então, tem que ser com um paninho bem limpo. Olha esse brilho. Nossa, gente. É muito brilhoso. E olha o cheiro. Vou deixar eu ficando até amanhã. Porque eu amo esse produto. Ainda mais agora que ele veio com esse bico dosador. Maravilhoso. Então, é isso. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.